E aí galerinha, beleza? Aqui em Fala Cegara E hoje eu vim aqui no começo do vídeo porque eu tenho um desafio pra vocês, beleza? Eu duvido vocês deixarem o like nesse vídeo e se inscreverem aqui no canal Antes de eu e o Juan soltar a teia com a armadura do Homem-Aranha, beleza Juan? Beleza mano Então vamos lá gente, ó No 3 eu vou soltar a teia e o Juan também, vai? Então vamos lá Juan? Vamos lá 1, 2, 3 e... Vai, solta a teia Juan! Nossa! Nossa mano, até me prendi aqui, véi Você tá bem? Caramba Tô preso Então é isso aí gente, ó Se vocês conseguiram, deixa o like nesse vídeo, se inscreve aí no canal, comenta aí que eu vou ver todo mundo que conseguiu E vamos logo começar esse vídeo Juan, você não vai fazer sua vara de pescar logo não? É, eu já fiz aqui, ó Já... Já fez? Uhum Caramba, eu nem vi você fazendo, véi É, eu fiz Beleza então, né? Tá, então vamos começar a pescar por causa que nosso baú tá vazio aqui, né? Cê sabe? É, eu sei, a gente precisa de peixe, mano Nossa, véi Eu daqui a pouco vou ficar com fome de já, tipo... É hora de almoço já, eu acho, será? É, tá na hora Ó Ó Caraca, um salmão, mano Salmão? Deixa eu ver Ó, é um dos meus preferidos, ó Boa Da hora, né? Tomara que não venha nenhuma porcaria e também não venha... Ah, beleza Pode pôr no... Cadê? Nossa, eu tô aqui muito louco Nossa, eu vou ter que ir lá, véi Cadê? Já era, eu acho Ele tá ali, ó Não, não, mas espera, se você fisgou ele... Eu acho que você... Ah, ele boiando ali, vai, vai, ele tá morto ainda Ai, ai, caramba, nossa, beleza Nossa, mano Pegou? Boa Você fez eu ficar encharcado aqui, véi, olha isso, mano Nossa, foi mal, mano Devia ter posto no baú, mas relaxa, ó Vamos continuar pescando logo Porque já tá aneitecendo, ó, será que vai vir bicho? Ih Hum, espero que não, né? Caramba, zoado, né? Se vier É zoado Então, beleza Deixa eu ver se vai vir... Nossa, mano, tô ficando preocupado vendo esse sol se pondo aí, hein? Nossa, tá nervoso, né? Aham É chato Vamos ver se vai vir um peixe pra mim aqui, pra mim Vem, 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 vem Nossa, eu não tenho sorte quando eu gosto de peixe, mano É Mano, eu acho que nessa região aqui os peixes já estão ligados que eu... Que eu já fisguei um, né? Acho que é melhor eu pescar pra cá agora Nossa, cegara O quê? Olha o que eu pesquei Nossa, tá com azar, hein, mano? Meu Deus do céu, hein, véi Faz isso aqui, ó, com isso, ó Taca lá É, dessa vez tem que tacar longe mesmo Taquei longe, mano Caramba, mano Tá E será que vai vir bicho aqui, você acha? Será que vale a pena ficar pescando aqui de noite? Ah, eu acho que aqui perto da água não vai vir, não Beleza, né? Já pensou ver um bicho d'água? Sei lá, um monstro d'água, será que existe? Deve existir, mano Mas deve ser lá, tipo, lá longeão, sabe? Lá onde que os tubarão ficam? Nossa Tipo, você tem medo de baleia? Baleia? É Mas que tipo de baleia? Sei lá, qualquer baleia Qualquer baleia? É Tem um pouco Um pouquinho de medo Eu também, tipo, baleia nem... nem é... ataca pessoa assim, né? Mas eu tenho medo de baleia É, é muito grande, né? E dá medo É Imagina, você vê uma na sua frente, dá um assusto, né? E a pessoa que pesca uma baleia? Ai, caramba, você nem me fala isso Eu até caí aqui na água, velho Você é louco? Tipo, é capaz da baleia fisgar aqui e nós afundar junto É verdade, mano Olha lá, tem um peixe vindo pra mim Veio? Opa, pesquei Boa, põe no baú, põe no baú, mano Ó Caraca, peguei igual você, ó Boa, mano Boa Mano, será que tá na hora de parar? Ah, eu acho que a gente tem que pegar mais um peixinho só Mais um de cada, né? Eu um e você outro É Uhum Ah, essa região aqui até que tá boa Eu tava pensando em outro lugar, mas aqui já tá bom, né? Ah, você cara O quê? Ó Eu trouxe o biscoito, ó Tô até comendo aqui, ó Nossa, boa, caramba Opa Nossa Ai, molhou, mano Calma, calma Eu tenho mais aqui, ó Toma Beleza Eu vou pôr até esse aqui no baú, né? Porque Vou esperar esse aqui, sei lá Aí, ó Dei um novo pra você Boa, boa Apesar que eu nem tô com tanta fome Mas eu dei umas mordidinhas aqui Beleza, então É Esse biscoito, tipo, bom, mano É cookie de chocolate que a minha avó fez Caramba, bom É bom, ó Calma aí, calma, pra você ver Da hora, mano Eu gostei, mas eu não vou comer tudo agora, não Vamos pro outro lugar? Uhum Vamos Hum Hum, mano Eu gosto muito desse cookie, sério É um dos biscoitos meus preferidos É um dos seus preferidos? É Ah, eu Eu também gosto de biscoito de chocolate, assim Só que Ah, eu não sei, né? De morango também é bom É bom também Tá E agora O que a gente faz com esse baú aqui? Hum Bom, a gente pode deixar ele aqui E aí, então, a gente vai pra casa E depois eu venho buscar A gente deixa aqui Mas que casa? Ué, a gente pode construir Nossa, ferrou Você tem quantas madeiras aí? Hum Eu não tenho nenhuma Nossa, olha o que eu tenho só de madeira Só tenho isso Deixa eu ver Ih Ah, não dá pra fazer uma casa, não? Não Ah, e agora? Você tem uma achada, né? Eu tenho Será que a gente tem que pegar a árvore agora? Melhor, né? Tá, beleza Ou... É, vamos pegar a árvore logo, então Vai, sem enrolação Porque se a gente ficar de noite assim É capaz de a gente não sobreviver, né? Com só esses peixes assim Só comida não dá pra sobreviver É Tem que ter outras coisas Então, beleza Ó, tem essa árvore Calma aí Pera aí, Juan Você tá vendo alguma coisa lá na frente? Lá na frente dessa árvore Hum Parece uma casa Ué? Será que é uma casa? Uma loja? Que isso? Pera aí, será que você construiu uma casa surpresa? Não, você é louco? Não? Eu não tenho nem condição de construir casa assim Hum Ué O que é aquilo, então? Deve ser alguma loja, né? Se bem que aqui é um lugar mais bom pra fazer uma casa, né? Ó, mas... É verdade E ainda é perto do lago Mas vamos ver lá o que que é Vamos ver Vai saber se tem alguém dentro, né? Uhum Então, vamos lá Vamos junto, hein? Caramba Tá até meio iluminado ali, hein? Tô com um pouco de medo já É verdade, mano Nossa, velho É meio que um círculo, né? Uma toca, eu não sei Vamos olhar em volta primeiro É, vamos olhar em volta, né? Não tem nem janela isso aqui? É Oxi Que negócio estranho, hein, velho Parece um meteoro Nossa, mais colorido desse jeito É Acho que não, velho Duvido Hum Será? Ó, eu vou abrir a porta, hein? Tá bom Vai, um, dois, três e... Ah! Você viu? Nossa, eu vi Caraca, mano Meu Deus do céu O que que é aquilo? É Homem-Aranha, velho Pera Armadura? Armadura? Armadura, tá louco? É fantasia, não é? Ué Mas e se for roupa Aquela roupa tipo do filme do Homem-Aranha Novo O que? Deixa eu ver Nossa, mano Tipo É uma casa que só tem essas duas armaduras Será que Alguém tava fazendo algum experimento com elas, né? E deixou aqui? Só pode, mano Ixi, mano Que estranho Tem uma luz aqui Tá, né? Enfim Tem duas Ó, uma pra mim e uma pra você Será? Será que vale a pena pegar? Ah, eu acho melhor a gente testar, hein? Beleza, então, ó Vamos pegar essa aqui, vai Eu peguei essa da esquerda, ó Nossa, mano Ó Seu cabelo até Caramba Até, tipo Não sei o que aconteceu com o seu cabelo, velho Ficou na armadura aí Ficou pra fora Que o meu cabelo é muito grande Nossa, você precisa cortar logo esse cabelo seu, hein? É verdade, mano Tem que parar Beleza Ó, o meu não tá grande, né? Meu cabelo, ó Ah, o seu não O seu é cortadinho O meu que tá cabelão gigante É Eu tava achando que o meu tava grande Mas quando eu vi pro seu, você é louco Ih Tô zoando, ó Mas vamos lá, ó Tá, isso aqui Eu não me senti muita diferença, não Você sentiu alguma diferença? Hum, normal Normal, né? Mas será que é uma fantasia armadura que funciona? Ó Eu não Sei lá Você viu isso? Como você fez isso, velho? Nossa Aperta o botãozinho aí que tem perto da sua mão Deixa eu ver Botãozinho perto da minha mão Nossa Que isso? Você viu? Você me puxou com sua teia, velho Para Ó Ó Ó Eu não consigo Ó Por que que eu não consigo te puxar a minha mão? Ah, então eu vou te prender Sai Ah, é? Sai daqui Não Caramba, quase cai na... Eita, Juan Pera Eu quase caí na caverna aqui No meu susto eu senti uma coisa muito diferente, velho O que? Eu fiquei muito mais rápido, ó Ó Eu vou tentar fazer de novo, mas sem susto, ó Deixa eu ver se consigo Ó Eu tô mais rápido, mano Você tá vendo? Eu vi Porque a minha areia também fica um pouco mais rápido que o normal, né? É verdade Hum Tá Eu também... Será que eu consigo dar uma queda bem... Bem grande assim, será? Pera, você percebeu que o meu pulo tá mais alto É, então, ó Nossa Eita Eita, mano, olha Olha A gente tá praticamente quase voando, ó Nossa A gente plana, na verdade Olha Oxi Nossa Que isso, mano Não consigo ser tão alto assim, não Caramba, hein Eita, que da hora, Juan Ó, vamos tentar ir pra essa casinha aí Sei lá o que é isso Vamos lá Deixa eu ver se consigo pular aqui em cima Ai, não consigo Ó, eu consegui Escala aí Ai, consegui, boa Boa Calma aí, o que que você falou? Escalar você não, Homem-Aranha, agora Pera, escalar não... Eu não consegui escalar, não Você consegue escalar? Consigo, ó Duvido Ah Não acredito Nossa É Que da hora É por causa que a nossa teia ajuda pra caramba também Em tudo, né Em tudo, mano Então, beleza Ó, peraí O que que você tá fazendo, mano? Será que a gente consegue, tipo, soltar a teia em algum lugar? Soltar a teia? E ser puxado Ah, isso aí eu não tenho medo de fazer isso Sério, velho É capaz de... Ó, sai daqui, mano Ó o que você fez eu fazer Tô preso agora nessa teia Peraí O que? Peraí, deixa eu ver um negócio Ué Tem dois, tipo, dois tipos de soldatê Mas eu não sei mexer nisso É, é melhor a gente pregar a prática depois, né Vai saber se a gente vai lá pro altão e depois não sabe cair certo, né É, tem isso A gente tem que treinar Ó, vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma coisa que eu... Que veio na minha cabeça agora O que? Hum, tá vendo que tem um monte de bicho aqui, né Cadê? Tá vendo? Esses bichos aí? É E se a gente tentar usar nossos poderes de Homem-Aranha nele Tipo, puxar eles Será que dá? Hum... Pra gente treinar? Pode ser que sim, hein Beleza, vou tentar puxar essa ovelha aqui, ó Calma Ó, consegui Eu aprendi Eu aprendi também, olha só Nossa, que da hora, mano Ó Eu quero aprender depois disso aí, hein Nossa, tá vendo? Sim, depois você me ensina Eu ensino Beleza, então Ó, você conseguiu puxar esses animais? Hum, deixa eu ver Ai, caramba, é difícil, ó Mas eu consegui Nossa Difícil Opa Aí Nossa O que você tá fazendo, véi? Nossa Eu acabei confundindo, mano Nossa, Juan É melhor a gente parar com isso Aí, pronto Aí os bichos vão desaparecer se a gente continuar assim, véi É, eles vão ficar com medo É, vão sair daqui Aí a gente vai ficar sem comida A gente vai ter que voltar a pescar de novo Depois Nossa, mas agora a gente pode pescar soltando o T nos peixes Nossa, é verdade A gente pode fazer uma rede gigante e depois puxar ela Será? É verdade Uhum Nossa, beleza, então Vamos tentar fazer alguma coisa rápida, né, véi? Ô Caramba, você viu? O quê? Ó Oxi, mano O que você tá fazendo aí na água? Eu tava tentando ver se a armadura, tipo, tinha alguma funcionabilidade na água também Mas não tem não Ah, tá Ainda bem que ela, tipo, é a prova d'água, né? Ainda continua funcionando Uhum Pelo menos isso É Então, beleza Vamos tentar fazer alguma coisa rapidão, né, véi? Que dá pra aproveitar dessa armadura Um, dois, 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 três... Legenda Adriana Zanotto